Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Eu me chamo Vanessa Santos e hoje nós vamos fazer um clamo forte a Deus para você conquistar o seu desejado emprego de carteira assinada. O Senhor nos disse para pedir que iremos receber. Então hoje nós vamos pedir com toda a nossa fé e o Senhor vai ouvir a nossa oração. Se você está em busca de um emprego, junte-se a nós nesta nossa corrente de oração e descanse nos braços de Deus com a certeza de que já está recebendo a tua benção. Então curta e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas e coloque todos os seus pedidos de oração aqui nos comentários e já profetize as suas bençãos em nome de Jesus. Senhor, me abençoa com o emprego de carteira assinada. Em nome de Jesus. Repita novamente com toda a sua fé. Senhor, me abençoa com o emprego de carteira assinada. Em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021 e vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui. E queremos hoje te pedir um emprego de carteira assinada. Senhor, é muito triste estar desempregado. E não ter uma renda para sustentar a nossa família. Ver as contas se acumulando, Senhor. As necessidades aumentando e não poder fazer nada por estar sem o trabalho. Precisando comprar os mantimentos da casa e não tendo condições. Precisando pagar as contas mensais, como a água, a luz, o aluguel e não ter de onde tirar. Ó, Pai querido, vem com teu poder sobre nós. E traga uma saída para essa situação. Muda nossa história, Senhor. E abra uma porta de emprego. Para conseguirmos arcar com as nossas obrigações. Porque é muito difícil, meu Pai, ver os nossos filhos pedindo uma coisa e não podendo comprar. É humilhante, Senhor, ter cobradores na porta e não ter dinheiro para pagar. Ó, meu Deus, entra com teu poder e mostra que o Senhor é o Deus do impossível e faz o impossível para nós. Muda nossa situação, Senhor. E assina essa carteira de trabalho. Faz essa empresa ligar agora, meu Deus. E marcar uma entrevista. Abra todas as portas das oportunidades e tira todo impedimento que estiver atrapalhando as tuas bênçãos de se realizarem. Traga a libertação de toda obra de feitiço e bruxaria que, porventura, tenham feito para nós. Anula toda maldição do nosso caminho. Afasta as armadilhas que os inimigos colocaram para nos destruir. Destrói as setas inflamadas de inveja. Corta todo o laço de morte. E quebra com as correntes que nos impedem de andar para a frente. Abastece a nossa casa, meu Pai, com a tua provisão. Traga todas as tuas bênçãos de fartura e de prosperidade. Derrama o teu poder sobre nós. Transborda o nosso cálice. E enche os nossos celeiros com a tua abundância. Mostra que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e faz um milagre nas nossas vidas. Não permita, meu Pai, que sejamos humilhados e destruídos pelas forças do mal. Então concede, Pai querido, a nossa vitória, porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A tua palavra nos diz, meu Deus, em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 e 8. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós te pedimos para que abra todas as portas da nossa vida, para recebermos as tuas bênçãos. Queremos, Senhor, buscar e encontrar os teus tesouros. Então, abre, meu Pai, todas as portas da nossa vida e libera todos os caminhos que estão fechados. Vai na nossa frente, Senhor, e elimina tudo aquilo que nos impede de ser feliz. Vem com teu poder, meu Deus, e nos fortalece para vencermos as batalhas. Ó, Pai querido, nós estamos cansados de sermos traídos e humilhados. Por isso, não queremos mais mostrar os nossos sentimentos e nos expor. Então, cura, meu Pai, as nossas feridas e nos ajude a limpar todas as mágoas do nosso coração. Tira a nossa culpa, meu Deus, e o nosso medo de expressar as nossas emoções. Ajude-nos a amar as pessoas e a nos deixar ser amados. Leve embora todo esse medo do julgamento dos outros, pois somente a tua justiça é o que nos importa. Pois queremos, Senhor, ser abraçados por ti e receber o teu carinho e o conforto do teu amor. Pois somos teus filhos, Pai querido, e desejamos ser aceitos por ti, amados por ti, amparados pela tua força e iluminados pela tua luz. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. O que tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. O que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós precisamos da tua ajuda para sustentarmos a nossa família, através de um emprego de carteira assinada. Concede-nos, Pai querido, a graça de assinar a nossa carteira de trabalho. Permita-nos, Senhor, trazer as melhores condições de conforto para os nossos filhos e aumentar as oportunidades de crescer e prosperar. Desejamos, meu Pai, estar mais perto de ti e sentirmos o acolher do teu abraço e o poder das tuas mãos sobre nós. Derrama, Senhor, a tua glória sobre a nossa vida e realiza as tuas promessas para nós. Preenche-nos com o teu Espírito Santo e nos abençoa de todas as formas. Entregamos as nossas vidas a ti e te pedimos que o teu Espírito Santo desça agora sobre nós e nos ensine a andar pelos teus passos e a fazer a tua vontade. Pedimos a ti, meu Deus, que nos fortaleça e que nos traga a tua abençoada vitória. e em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.